e aí pessoal hoje vamos desenhar o pikachu e primeiro vamos começar com é claro o esboço e para esse desenho primeiro aqui eu vou fazer um círculo para representar a cabeça e um retângulo para o corpo a partir daí a gente tem um preenchimento melhor do espaço aqui o braço será uma oval talvez ainda não esteja dando para enxergar e aqui o outro braço uma outra oval o espécie mais um outro oval e por fim a cauda que é aquele raio pronto é mais ou menos isso aí o esboço bem a cabeça dele está um pouco virada na diagonal então vou traçar aqui uma reta no meio só para usar como referência vamos lá então vou fazer aqui o traço da cabeça aqui eu sei que tem uma orelha aqui para cima e outra aqui para o lado beleza estou só marcando o lugar agora o rosto e aí e aí e aí e aí e aí e aí pronto uma orelha já foi agora a outra é acho que tá bom se bem que uma parece maior que a outra mas isso aí a gente ajusta vamos lá vou fazer uma linha aqui para ser a linha dos olhos e bem aqui no meio bem no meio tem o narizinho e ele está sorrindo aqui ele está com um bocão enorme certo as bochechas vermelhas é esqueci daqui do da ponta preta da orelha bem bem o braço gordinho já os dedos são bem minúsculos e aí e aí e aí e aí e aí Pronto. Erro. Tá bom por aqui. A mão. Um, dois, três, quatro. Mais quatro dedos. E ainda que eu estou marcando demais, estou riscando muito escuro. Bem, está saindo. E agora vamos ao corpo. Aqui vem reto. E faz uma corvinha aqui embaixo. E aqui também faz uma corvinha aqui. Beleza. Agora são os pés. Um traço, dois traços. Beleza. Um traço. Um traço. Um traço. Um traço. Temos os dedos. Um traço. E eles se encontram aqui. Beleza. o traço sai daqui, deixa eu arredondar mais isso aqui, aí o traço sai daqui, sobe, fica aquela escada, vai pra lá, e agora do meio isso aqui, se bem que, pensei que ia ficar muito estreito, é, sai um pouco diferente, mas eu não vou me preocupar em deixar exatamente igual, né, pelo amor de dios, pronto, e aqui a divisão das cores da cauda, um, dois, pronto, e agora é só, contornar, o esboço é isso, e, agora é só, contornar pra ficar claro, os traços, bem, é isso aí pessoal, eu fico por aqui, falou, valeu, até mais, e tchau! E aí 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 E aí